o salve galera do youtube leo de volta aqui com mais um vídeo no canal e dessa vez a gente vai testando a demo do pé 2016 hoje agora nesse instante pra mim que já são 10 horas e 45 minutos do dia 13 baixei a demo mais uma vez aí pedir desculpa galera quando é um pouco sumido aí já vou ir colocar já falar minhas impressões que eu essa terceira partida que eu jogo a terceira partida que eu jogo joguei no brasil e frança aí agora eu fiz a joguinha aí entre juve e a roma e já vou deixar minhas impressões na questão gráfica mudou um pouco a questão gráfica mudou um pouco é a jogabilidade também a briga por espaço realmente é algo interessante de se ver no jogo passe a questão de drible ocupação de espaço a defesa tá mais compacta lembrando também né galera que é só a demo né como sempre a demo né a gente quer ver melhoria lá dentro do jogo né cara mas a demo já pra mim tá deixando uma impressão boa não vou mentir pra vocês a impressão minha que eu tô tendo da demo é muito boa no quesito comemoração é bem legal mesmo é esse negócio a comemoração que você aperta o chão e chama e manda o jogador e comemorar isso é algo diferente também vocês vão ver no decorrer do jogo é disponível na demo tá a Arena Corinthians e o estádio da Juve, né, e o Juventus Stadium, e conforme vocês podem ver aí, o jogador tá fluindo melhor, a riqueza de detalhes realmente tá, a questão da água subindo na grama, vocês vão ver aí, eu coloquei com o campo chuvoso pra gente já dar uma notada e realmente é algo e sei lá, cara, vamos ver tá bem legal, eu quero ver o jogo mesmo, entendeu o quesito online principalmente mas eu não vou frisar muito, não vou focar no online, gastei muito dinheiro no PS 2015 pra fazer contratação tanto no PS3 quanto no PS4 é, algo assim que é, me desapontou muito no PS15 é a questão depois de de ter liberado aqueles agentes UEFA e agentes famosos aí o jogo, sei lá, cara o que que acontece você tem time com super jogadores você vai jogar contra time é inferior e sei lá, parece que o jogador não funciona não sei o que que acontece mas eu não tô aqui pra falar de PS15, eu vou falar do PS16 da demo notei essa diferença no 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 jogo a compactação é, quando você você chama o jogador troca de comando tá perfeito também você tá perfeito assim a troca de comando cara você chama o jogador automaticamente já vai pra ele você pode ver que nitidamente rapidamente você vê o jogador mudando o nome o nome em cima lá dos jogadores aquilo ali é a troca de comando que eu tô fazendo ali tá indo fluindo rápido demais os botes da zaga tá perfeito aquelas faltinhas é aquelas faltinhas de lenga-lenga não tá tendo tanto é a briga por espaço também melhorou bastante naquela naquela questão trombada o jogador vem tromba um com o outro melhorou muito mas muito mesmo é a riqueza de detalhes os goleiros também eu notei uma uma nítida diferença também nos goleiros no quesito defesa aquelas bola queima roupa aquela bolinha cruzada que o cara vinha dar aquele toquinho de primeiro o goleiro não tá mais engolindo aquele gol fácil é tá fazendo as defesas porém ainda tá jogando muito pra frente da área e quando o goleiro faz no quesito duas, três defesas volta sempre no pé do 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 adversário eu acho que isso aí é uma coisa que precisa um pouco mudar mais é porque não dá tempo o goleiro raciocinar você pode ver que ele faz uma puta de uma defesa mas no rebote que volta ele já tá batido o cara só rola a bola pro Google ele fica só olhando porque não tem mais reação mas isso aí é coisa que pode melhorar mais pro futuro tá bem bacana assim a questão gráfica tá um pouco diferente tá com o cenário um pouco diferente e como vocês podem ver aí galera o R2 ainda continua cara entrando nitidamente facilmente você vê que eu chutei o R2 é entre Teves e o e o zagueiro ali ou foi o lateral da Roma não sei se foi o Maicon se foi o zagueiro da Roma ali que entrou fechando ali você pode ver que o Teves chapou no R2 e aí aquela parte que eu falei pra vocês a questão comemoração você viu que eu apertei o quadrado o Teves ficou esperando eu comandar ele na comemoração você clica ele vai pra comemoração e isso foi uma coisa que eu achei bem legal lá tá vendo você pode ver que ele chutou praticamente lá em cima do carrinho do cara ali era pra ser travado esse é o que eu acho né o meu ponto de vista é lógico que todo mundo pode ter sua opinião e veremos cara veremos o que o PES pretende eu vou comprar na pré-venda até o final dessa semana até o começo da outra eu já já vou clicar já na compra do jogo pela pela PSN na pré-venda vou comprar já adiantando pra galera aí não vou focar muito só no online vou trazer bastante coisa do offline vou fazer uma programação de todos os dias eu trazer um vídeo por exemplo é Master Liga é Rumo ao Estrelato é deixa eu ver o que mais que eu tô pretendendo trazer a Champions League futuramente a UEFA a a os campeonatos regionais também nacionais é no modo offline eu vou trazer tentar trazer o Brasileirão trazer o a Liga da Espanha o campeonato inglês a Barclays também eu vou trazer vou trazer o Italiano é jogando com o time de menor expressão pra gente ver qual vai ser nossa reação é só um detalhe galera tô jogando no crack aqui tá não tô jogando no estrela porque eu tentei jogar no estrela não dá o time o adversário fica tocando a bola lá atrás não dá pra você mostrar um pouco do jogo tô jogando no crack e eu acho que dá pra mostrar um pouco mais então é isso que eu pretendo trazer pro meu canal cara no online também vou trazer o MyClub normal mas não vou mais ficar focado 100% só no MyClub como eu fiquei é porque a carga de estresse é muito alta cara você acaba saindo foco nas minhas lives inclusive é eu saia muito de foco porque não dá o jogo não te ajuda no online cara o jogo não te ajuda no online e vou esperar também sair a demo do FIFA pretendo trazer FIFA pro meu canal também isso é outra coisa que eu pretendo trazer mesmo pro meu canal FIFA é conto com o apoio de vocês com a galera aí que acompanha meu canal aí mais uma vez peço desculpa pelos dias que eu fiquei sem postar vídeo precisava dar uma esfriada na cabeça e graças a Deus meus parceiros me dão apoio moral aí o Fábio o Alex o próprio Ricardo são caras que eu tô diariamente dialogando com eles o Rogério também o Rogério Eddon também é outro parceiro são caras que a gente tá no dia a dia sempre trocando a ideia pensando em coisas boas pro canal pensando em várias a gente tem várias ideias aí sei lá futuramente que a gente pode ver que a gente pode trazer pros canais e eu pretendo pegar firme a partir de agora inclusive eu fiz dois eu fiz eu tenho dois vídeos daquela copa da copa do desafio online do PS15 que eu vou vou mandar na sequência do PS16 depois eu vou explorar um pouco mais a demo esse vídeo ficou um pouco acho que um pouco cru ainda não deu ainda eu vou mostrar fazendo a formação tática usando a formação fluida inclusive eu tô usando aí mas eu mantive a mesma formação original do que vem pro time eu acho que mudou também um pouco a questão do overall do Morata que melhorou Morata é overall 77 aqui ele tá com overall 83 melhorou bastante ele continua forte como no outro no PS15 ele é um jogador muito forte ele apesar dele ter overall 77 ele cobre qualquer jogador atacante overall 80 com facilidade no PS15 ele joga muito gostei muito desse jogador e aqui no PS16 ele tá bem melhor a movimentação eu gostei um pouco também dos comandos é aquilo que a gente fala é a demo inclusive tá offline também é a mesma coisa de você ver no quesito isso é isso que eu tava falando antes sem cortar o assunto não pode acontecer aquilo ali como que o Buffon faz 3 defesas daquela e na sequência ele toma o gol eu acho que isso aí é um dos erros porque a partir daquela primeira defesa a bola tinha que vir pro lado da zaga a zaga espirrava esse era meu ponto de vista eu dei uma pausada pra ver se eu fazia uma substituição mas acabei não não fazendo substituições e espero que vocês gostem hein galera espero que vocês gostem da demo do PS16 eu tô gostando bastante espero que vocês gostem do vídeo na verdade né não da demo a gente que tá jogando que tá pra apreciar quem não jogou ainda não tem como então mas mudou eu acho que não muita coisa cara mas veremos né cara veremos eu acho que melhorou muito no quesito da zaga no quesito marcação no quesito dos goleiros essa defesa mesmo aí defesaça simula um pouco a verdade como um goleiro defende uma bola espero que vocês gostem do vídeo deixe um like aí pra fortalecer o canal já vai visite nossos canais parceiros o Fábio com paneláticos o Alex Castagnaro o Ricardo com os corpiões Kratos o Rogério Eddon o Enjoy o Enjoy que já postou tá postando vídeo novamente de FIFA de PES aí também o moleque tem potencial também não deixe de visitar também a nossa página do Play 1 o link tá na descrição também do vídeo o Jogatina Retro que é com o Fábio e o Thiagão também quem gosta de vídeos das antigas dá uma passada no canal do parceiro Fábio e do Thiago que vocês vão gostar bastante e é isso galera deixa um like fortaleça o canal um abraço fiquem com Deus tô de volta e vamos que vamos pés 2016 vamos ver se dessa vez o campo vai ser nosso galera valeu abraço fiquem com Deus e fui tchau 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 tchau